Olá, tudo bem? Hoje é dia 26 de março de 2023, dia do último show do Skank. E eu escrevi um texto que saiu no jornal Estado de Minas e eu gostaria de ler este texto aqui pra vocês. Parece que faz pouco tempo que subimos num palco do Eruanta em São Paulo para o nosso primeiro show em junho de 91. O Skank, na verdade, não começou como uma banda de adolescentes que queria tocar e fazer um movimento com os amigos. Já começamos pensando em gravar nosso primeiro álbum, pois estávamos em busca de realizar o nosso desejo de viver de música. O sonho que transformamos em realidade termina hoje, na verdade uma parte dele, pois a nossa música continua neste louco mundo digital, nas plataformas de streaming, onde se tem acesso a tudo. Hoje subo no palco pela última vez com Haroldo, Lelo, Samuel e nosso empresário, Fernando Furtado. Mesmo em nosso imaginário mais criativo, nunca cogitamos alcançar o que conquistamos. Mas não fizemos isto sozinhos. Sem o carinho e ajuda de vocês, não chegaremos tão longe. Obrigado pelo apoio que vocês nos deram. Não sei se será um até breve ou um adeus, mas o sentimento de gratidão será eterno. Muito obrigado.